Olá, aqui é a Dani e nós temos um One Boxing Vocês adivinharam onde que eu comprei? Eu comprei um livro na Shopee, eu estou viciada E os outros livros são do Cervo do Iniciãs Gente, já pensou se um dia eu chegar aqui e falar assim Este vídeo está sendo patrocinado pelo Cervo do Iniciãs? Será um sonho Já comecei a abrir aqui Então Olha só como veio Veio Bem embalado Vineram Dois marcadores Olha esse marcador que legal O livro aqui parece ser interessante Olha Ele embalou Vendedor Vamos abrir aqui Esse livro aqui É um livro da Tag inéditos Que eu fiquei com vontade de ler Aí Olha Ele mandou o marcador do livro A rede de Alice Assim Isso aqui é uma Jacket Nossa, esse livro é grosso, hein? Eu não achava que era grosso assim Olha que linda essa capa, gente Essa capa é Gente, o livro está em perfeito estado Novinho Ai, que bom que as letras são maiores Vamos ver quantas páginas tem esse livro 525 Nossa Olha a autora Nossa Nossa, tá linda, né? Olha a contracapa Linda a diagramação Nossa, amei E os capítulos, pelo que eu vi aqui São capítulos curtos Capítulos curtos é tudo, né? Porque Você lê mais rápido, né? Eu pelo menos sou assim Vamos colocar a marcadora aqui Acho que eu coloquei a Jacket ao contrário Ou é assim? Não dá certo Não, coloquei o contrário É o contrário Agora vamos abrir A caixa aqui Que é do Sebo do Messias Assim Eu sempre coloco pra baixo, né? Pra vocês poderem ver os detalhes dos livros Mas dessa vez Vai ser assim mesmo, hein? Eu vou mostrando pertinho Ó Aquelas Ai, nem lembro que eu comprei mais Mentira, eu tô vendo sim Ó aqui, ó Como é que vem? Deixa eu colocar isso aqui pra cá Tá? Vamos começar, então Primeiro livro É... Eu já vou tirando o negocinho do preço Que vem sempre esse negocinho aqui grudado Pra facilitar a minha vida Pra facilitar a minha vida Esse aqui É da Companhia das Letrinhas É do Drauzio Varela É um livro infantil Eu gosto muito da escrita do Drauzio Então... Eu adquiri É... É... Esse aqui é o... Ah, eu não falei, né? O nome do livro Chama Nas Ruas do Braço Nunca li nada da Isabel Allende Então eu comprei Paula Que fala sobre a filha dela, né? É um nome de ficção A filha dela faleceu, né? E aí ela conta esse processo Será... Será a minha primeira... Minha primeira... A primeira vez que eu vou ler Esse aqui se chama O próximo item da lista Eu achei interessante Porque... Diagramação... Ótimo... Esse aqui eu achei interessante Porque acontece um acidente E aí a motorista, né? Que sobrevive desse acidente de carro Ela resolve fazer Tudo... Os planos da... Pessoa que morreu, né? No caso... É mais ou menos isso Então achei interessante Nunca ouvi ninguém falar desse livro Achei lá no... No... No Cebo do Messias Falei... Vou comprar Esse aqui... Eu comprei Porque eu achei a... O título muito legal Chama... A melhor coisa que nunca aconteceu Na minha vida Achei interessante Falei... Ai... Vou comprar Esse aqui... A letra é um pouquinho pequena, né? Mas... Ó... Vou mostrar os detalhes Esse aqui... Esse aqui... É... Fala sobre... É um não ficção, tá? Conta a experiência de uma mulher viajando sozinha Eu acho que é um não ficção... É... Não ficção Eu também nunca ouvi falar desse livro Chama... A Viagem de Alice Esse aqui... Eu também acho interessante Mães em Guerra Vamos ver... Diagramação ótima Você vê que os livros... Estão todos novinhos E o motivo mesmo da minha compra... Foram... Esses dois livros aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que é do selo irado Da Novo Conceito São livros em capa dura E depois que eu li... O... Grande Ivan Que já saiu um vídeo meu comentando... Esse... Livro Aí eu falei assim... Ai... Vou procurar mais livros do selo irado Pra ver o que... Se eu me interesso por alguma coisa Aí eu me interessei por esses dois títulos... E resolvi comprar... Que são livros infantos juvenis, tá? É... Esse aqui chama... Minha Vez de Brilhar... Olha... Encapadura... Olha... Tá ótimo... Vamos ver como é que é a diagramação... Gente... A diagramação é enorme... É um livro que você lê rapidinho... E olha que bonitinho que tem, ó... Acho que não vai dar pra ver aqui, ó... No finalzinho... Os detalhes aqui, ó... Tem umas estrelinhas aqui, ó... Legal, né? E esse aqui... É o reino secreto de todo... Todo tem 12 anos e conseguiu gerar a vida a partir do chulé... Aaaaaah... Aaaaaah... E a diagramação é enorme... É encapadura... E por último... Nossa... É muito fininho esse livro... Nossa... Ponto... Deixa eu ver... 56 páginas... Esse aqui é da Elígia... Da Elígia... Da Elígia... Da Elígia... Da Elígia Bojunga... Chama O Abraço... Depois que eu li o livro dela... A Bolsa Amarela... Virei fã... Aí eu comprei esse aqui... E é um livro bem fininho... Dá pra ler numa sentada... Então é isso, galera... Foi isso que eu li com o frango no Cebo... E na Chupi... Gente... Vocês que tem preconceito com o livro usado... Como diz a Tati lá do Valeu Unido... Vamos tirar... Vamos tirar a malinha do preconceito... E vamos que vamos... Porque... Cadê a gente? Porque... Além de você economizar... Você prestigia a galera dos cebos, né? E tal... E o livro ele gira de uma forma diferente... Quando você compra um livro em cebo... Eu amo, super apoio... Às vezes você vai encontrar um livro super novinho usado... Como esse aqui da Rede de Alice... E às vezes você vai encontrar... Vai comprar um livro... Ai, tô tirando... Vou colocar no reciclado... Já tô adiantando aqui... Às vezes você vai encontrar livros super novos... E às vezes vocês vão encontrar uns livros mais acabadinhos... Mas... É... Na maioria das vezes... Eu sempre encontro livros em um bom resultado... E é isso aí, gente... Então, até o próximo vídeo... Vamos conversar aí nos comentários... Se inscrevam no canal... Tchau! 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 Tchau!